Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Meu nome é Viviane Pérez e nós vamos seguir aqui com a aula de Direito Constitucional. Nós estamos vendo o artigo 1º ao 4º da Constituição, estamos naquele início que nós vimos princípios fundamentais, objetivos e assim por diante. Vamos dar uma olhadinha no que nós vamos ver hoje? Olha lá! Nós vamos ver, ainda estamos em princípios fundamentais, mas nós veremos forma de Estado, formas de governo, sistema de governo e democracia. Olha que interessante! Nós começaremos, voltaremos a ver de novo o artigo 1º da Constituição, no qual ele fala que a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel, Olha lá, de novo, União dos Estados, Municípios, Distrito Federal e... É, Estados, Municípios e Distrito Federal. Ele vai constituir-se um Estado Democrático de Direito. Aqui ele já nos fala qual é a forma de União do Estado. Olha lá! Ela me fala quais são os entes federativos. Olha lá! Os entes federativos são, então, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Essas são as pessoas jurídicas de direito interno. É elas que vão formar o Brasil, ok? Ah, professora, mas a União, que é federal, é maior, é mais importante, ganha mais quem é policial federal do que quem é policial estadual, quem é policial militar. Não me importam esses raciocínios, pessoal. Pra nós aqui do Direito Constitucional, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são todos iguais. São todos os entes federativos iguais, com a mesma importância. Qual que é a diferença entre eles? A diferença entre eles é de atribuição. A Constituição vai dar competência diferente pra cada um. Vai falar, ó, União, você só pode fazer isso, 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 isso. Você administra aqui, ali, esse território, esse aqui. Estados, Estados, você vai cuidar disso aqui, ó, dessa importância, desse tributo, desse imposto. Você vai cuidar das rodovias estaduais e assim por diante. E os Municípios e o Distrito Federal, a mesma coisa. A diferença deles é só com relação à atribuição, não importância. Todos são importantes pra formar a República Federativa do Brasil. Então, no Brasil, a União, os Estados-membros e os Municípios, Estados-membros, pessoal, porque se fosse Estado só com E maiúsculo, seria o próprio país, né, o Brasil. Então, Estados-membros são os Estados que a gente conhece. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e assim por diante. Então, no Brasil, a União, os Estados-membros e os Municípios, todos igualmente autônomos, um não manda no outro, nós vimos isso na pandemia, né, um não manda no outro, tem o mesmo status hierárquico, recebendo tratamento jurídico isonômico. O que é isonômico? É igual. Recebendo tratamento jurídico, igual. Isso é importante você saber pra prova, ok? E aí, olha que interessante. A organização e estrutura do Estado pode ser analisada de três aspectos. A forma de Estado, a forma de governo e o sistema de governo. A forma de Estado, pessoal, ela pode ser unitária ou federal. Um Estado que seja unitário, ele é formado por uma coisa única. Ele é formado por um Estado só, Estado só no sentido país, um país só, sem divisão. Então, a gente pegaria um país assim e falaria, olha, isso aqui tudo, só existe um ente federativo aqui dentro. No caso do Brasil, não é assim. A gente pega o país e divide ele em vários pedacinhos. Ops. Em vários pedacinhos. E esses vários pedacinhos são os entes federativos. Os municípios, os Estados, a União. E por isso, ele é um Estado federal. O Brasil, pessoal, é um Estado federal. Vamos ver com mais calma, né? Então, ó, as principais características do Estado unitário, aquele Estado que é um só, que é o país que é formado por uma União só, ele tem a concentração de decisões políticas nas mãos do poder central. A relação de subordinação entre o poder central e os demais poderes, e não de colaboração. Quer dizer, o país, ele manda nele todo. É o exemplo do nosso Brasil na época do Império. Quando nós tínhamos o Império em 1824, nós tínhamos um Brasil que era comandado por um imperador, né? Dom Pedro e tal. Nesse caso, Dom Pedro I, nesse caso a gente tinha, sim, um país unitário. Porém, não é o caso agora. Agora nós temos um país federal. Nós temos um país que é formado por uma federação. Então, nesse caso, olha as principais características. Nós temos descentralização de poder. O poder não está na mão de um só. Ah, mas não está na mão do presidente da República? Não. O presidente da República, ele tem as atribuições e competências dele. Mas os governadores dos Estados mandam tanto quanto ele. Só que cada um no seu pedacinho. Cada um na sua atribuição. Os prefeitos também mandam tanto quanto ele. Só que cada um nos seus pedacinhos, nas suas atribuições. Então, descentralização de poder. A autonomia dos entes federados. Cada ente, cada união, estados e o Distrito Federal e o Município tem a sua autonomia para governar, para administrar. Indissolubilidade do vínculo. Não se pode sair da União Federal. Então, ah, eu sou o Estado X e a partir de amanhã eu não quero mais fazer parte do Brasil. Eu quero me desfazer. Não pode desfazer o vínculo. Todo mundo aqui está junto no Estado Federal. Então, todo mundo tem autonomia. Porém, não pode se separar. Por isso que não pode se desfazer esse vínculo. Divisão constitucional de competência. A Constituição, nos seus artigos 22, 23, 24, vai falar o que cada ente federal tem a competência. Ah, o que a União pode fazer, deve fazer, o que o Estado deve fazer e o que os municípios devem fazer. Tenho a participação das unidades parciais na formulação da vontade geral. A participação das unidades parciais na formulação da vontade geral. Ou seja, eu como União, como federal, tenho que chamar os Estados, os municípios, o Distrito Federal, para a gente decidir o que fazer. Tá? Todo mundo tem que ajudar com a sua vontade. Existência de um tribunal constitucional para a manutenção do pacto federativo. Quem que é esse tribunal, pessoal? O STF. O STF tem que manter, ajudar a manter esse vínculo, ajudar a manter esse pacto federativo. Ou seja, manter o Estado Federal. E aí, nós temos a segunda, vamos voltar lá para dar uma olhadinha aqui, ó, antes. Nós temos a segunda forma, que é a forma de governo, a forma de governar. Todos os países, todos os Estados, ele pode se dividir entre monarquia e república. Eles podem ser monarquia ou república. Pode governar de forma que a monarquia governe, ou seja, seja por uma família, ou pela república, que seja por eleição, eleições, né, por eleição. Olha lá a diferença. Aqui eu tenho as principais características da monarquia. A monarquia, ela é hereditária, passa de pai para filho. Ela é irresponsável, ela tem irresponsabilidade. O monarca, ele não precisa ficar se justificando com o que ele gastou. Ah, eu comprei três cavalos. Por que você comprou três cavalos? Ah, porque eu queria três cavalos. Ué, eu sou monarca, sou rei, sou rainha. Eu não preciso ficar dando explicação para o povo. Tem irresponsabilidade. Vitalicidade. O monarca é para sempre. Quando nós temos uma monarquia, ele não sai depois de um tempo. Ele vai sair quando ele morrer. E daí vai entrar os seus sucessores, seus filhos, ou depende da sucessão. Mas ele tem vitalicidade, é até a morte. Já na república, que é o nosso caso, o Brasil é uma república, as principais características da república são a transitoriedade. Sempre fica mudando. Importante que se mude o governo. Então, se mude quem está lá. Então, só tem um período. Por exemplo, o presidente da república é de quatro em quatro anos. Tem que ter novas eleições. E pode ficar, no máximo, uma reeleição. Então, no máximo, oito anos. Então, eu tenho transitoriedade. Eu tenho responsabilidade. Precisa ficar justificando o que faz. Tudo que é feito dentro da república, tudo que é feito pelo poder executivo, né? Que é o presidente da república, ele tem que justificar. Ele tem que fundamentar e explicar para o povo por que foi gasto com aquilo. Por que ele tomou aquela decisão. Então, tem responsabilidade. E é eletividade. Ele é eleito. Ele não fica lá para sempre. Ele é eleito e depois ele pode ser impeachment. Estimado ou pode ter uma nova eleição e ele perder naquela eleição, ok? Então, as principais... Ah, e vamos voltar lá. Espera aí. E aí, nós temos o sistema de governo. Sistema de governo. Que pode ser parlamentarismo ou presidencialismo. Eu posso ter um sistema de governo parlamentar, de parlamentarismo ou de presidencialismo. O parlamentarismo, pessoal, não temos no Brasil, né? Nós temos o parlamento no Brasil, que é o Congresso Nacional, porém, não é ele que governa. Não é ele que faz o sistema de governo. Nós temos no Brasil um presidencialismo, tá? Nós temos no Brasil um presidencialismo. Vamos ver as características. As principais características do presidencialismo é que uma única autoridade exerve a função executiva no país. Então, ele é o chefe de Estado, representando lá fora a gente, e ele é o chefe de governo, representando aqui dentro nós. Existe uma independência do executivo em relação ao legislativo. No parlamentarismo, é o próprio parlamento que governa, é o próprio parlamento que administra. Aqui, é o executivo que administra. E o legislativo, que é o parlamento, ele cria as leis, ele legisla. Então, existe independência disso. Como chefes de Estado, o presidente defende a unidade nacional, ou seja, o Pacto Federativo. Ele representa o país em suas relações internacionais. Então, quando o presidente da República fala em chefe de Estado, ele fala, eu estou aqui como chefe de Estado, ele está representando o Brasil como um todo. Não como, ah, eu quero representar o país, mas não quero representar o Estado de São Paulo, por exemplo. Não. Quando ele é chefe de Estado, ele está falando lá fora, ele está falando em nome do Brasil, do Brasil como um todo, com o Pacto Federativo inteiro. Já quando ele está como chefe de governo, aqui dentro, ele é o presidente e exerce a chefia da administração pública superior. Ou seja, ele exerce a administração pública do Executivo Federal. Então, ele pode falar, por exemplo, com o governador de Estado e tentar defender o seu lado. Defender o Executivo Federal contra o governo de um Estado, por exemplo. Por isso que tem essa diferença. E aí, pessoal, nós temos o regime político. O nosso regime político, ele é democrático. Por isso que, às vezes, eu ouço falar assim, ah, a gente não é uma monarquia, a gente é democracia. Monarquia e democracia não são coisas contrárias. Até porque eu posso ter uma monarquia democrática. Como que eu posso ter uma república com ditadura? Isso não tem a ver. Aqui, o regime político nosso que é democrático, que não é ditadorial. É um democrático. E por que isso? O artigo 1º, o parfo único, ele fala que todo poder emana do povo. Aqui está a nossa democracia. Todo poder emana do povo. Que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Pessoal, a nossa Constituição escolheu a democracia e ela escolheu a democracia em duas frentes, que a gente chama. Nós temos a democracia indireta, que é quando a gente é representativa, e a democracia direta. A democracia indireta, que é a representativa, é quando eu coloco alguém lá dentro para falar por mim. Eu falo, olha, eu vou eleger esse deputado porque eu quero que ele fale o que eu gostaria de falar. Ele está me representando. Essa é a democracia indireta. A democracia direta é quando eu mesmo falo por mim. No caso, nós temos três exemplos no Brasil. Nós temos o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Quando eu mesmo falo por mim, eu falo pelo plebiscito. O plebiscito é quando eu vou lá votar o que eu quero, sim ou não. Referendo é quando existe uma lei e, a partir daí, eu vou lá referendar essa lei, sim ou não. Referendo tem um exemplo que não é tão recente mais, mas que é o Estatuto do Desarmamento, quando foi perguntado para nós se nós queríamos armas ou não. Esse caso era um referendo. E iniciativa popular é quando eu me junto por meio de baixo ensinado e ajudo criar uma lei, ajudo iniciar uma lei, ok? Essas formas diretas, elas são sem representatividade. Eu consigo fazer sozinho. E a regra é a representativa. Mas o mais importante de você lembrar para o concurso é que no Brasil nós temos as duas. Se nós temos as duas, ela também é chamada de semidireta, mista, semirrepresentativa ou participativa. Eu posso chamá-la de qualquer uma dessas formas. Então, eu posso no Brasil falar que eu tenho uma democracia semidireta, mista, semirrepresentativa ou participativa. O que eu estou querendo dizer quando eu falo isso? Eu estou querendo dizer que no Brasil eu tenho a democracia direta e indireta. Ah, eu posso falar que eu não tenho uma democracia no Brasil? Não pode, tá? Porque quem elegeu as pessoas que estão lá dentro somos nós. Então, nós temos sim uma democracia. E para o concurso, mais ainda você tem que lembrar que nós somos um país democrático, que nós temos um regime político democrático, ok? E aí, o artigo 2º da Constituição, pessoal, vai trazer a separação dos poderes. Também despenca em concurso. O que é a separação dos poderes? O artigo 2º fala que são poderes da União independentes, independentes e harmônicos entre si. Olha que legal. Eles, nenhum pode falar do outro, nenhum pode meter o bedelho no que o outro faz, mas eles têm que viver em harmonia. É praticamente um casamento, né? Casamento, você deveria ser independente, os dois deveriam ser independentes, cada um ter sua vida independente, mas ser harmônicos na hora da convivência, né? Então, é isso que é os poderes. Eles são independentes e harmônicos entre si. E os nossos 3 poderes no Brasil são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Eles são os nossos poderes da União. Então, eles são independentes e harmônicos entre si. Lembre-se sempre que o Legislativo é quem cria as leis. Lá na União, no Federal, quem faz isso? O Congresso Nacional. Quem é o Congresso Nacional? É a Câmara dos Deputados, representado pelos seus deputados, e o Senado Federal, representado pelos seus senadores. Aí, o Executivo é quem administra o país. É quem administra o Executivo, faz a parte da administração pública. Quem é o Executivo? O Executivo é a Presidência da República, é o Presidente da República e seus ministros, né? Ministro da Saúde, Ministro da Educação, e assim por diante. E o Judiciário é quem julga, é quem julga as leads, é que quando tiver conflito, tiver problema, quem julga é o Judiciário. Então, a função típica de cada poder é essa, pessoal. Do Legislativo é criar leis, legislar. A do Executivo é administrar, é governar. E a do Judiciário é julgar. Essas são as suas funções, ok? Vamos ver uma questãozinha para a gente ficar craque para o concurso? Olha lá. A separação dos poderes, enquanto técnica para a limitação do poder no Brasil, está configurada a partir da Constituição Federal em A, poder ministerial, poder executivo, poder legislativo, o ministerial não tem nada a ver, né? Nada a ver. B, poder executivo, sim. Poder do Ministério Público, o Ministério Público não é um poder, tá, pessoal? O Ministério Público não é um poder. A advocacia pública também não é um poder. C, poder executivo, o poder da Câmara não é um poder. E o poder do Senado Federal também não é um poder. Lembre-se, a Câmara e os Deputados e o Senado Federal, eles formam o Legislativo, mas o poder é o Legislativo. D, poder executivo federal, poder do executivo estadual e poder do executivo municipal. Não, daí é um poder só, é o poder executivo. Não. Quais são os poderes, então, que a Constituição fala? Letra E, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. É esse aqui mesmo, ok? Pessoal, era isso que eu tinha para falar com os senhores hoje. Era isso que a gente precisava conversar. Deixa eu voltar aqui. Era isso que a gente precisava conversar. Vejam como nós caminhamos bastante. Em pouquinho tempo, nós já conseguimos entender o artigo 1º, 2º da Constituição Federal. Mas você precisa responder mais questões e ficar craque nisso. Eu quero você aprovado nesses concursos, tá? Então, por favor, responda questões, mas fique craque nisso e qualquer dúvida, só nos chamar, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório gabaritando TJSP, Escrevente Técnico Judiciário. E se você chegou até aqui, é porque gostou, não é verdade? Então, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo. tudo o que você precisa para ser aprovado no concurso. Está entre os aprovados aí, fazer parte da elite da aprovação. Eu quero aproveitar e mostrar quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Dá uma olhada nisso, gente. Olha só. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso, você vai ter acesso imediato. Isso significa dizer que você recebe no seu e-mail, tá? Os dados de acesso imediatamente. Já começa a navegar na nossa plataforma exclusiva do Vencendo Concursos. Você terá também acesso ilimitado. Poderá assistir as aulas quantas vezes quiser. E o curso fica válido para você durante um ano. Você também terá a teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas apresentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. Além disso, o material em PDF das aulas. Então, nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para que você tenha aí um complemento, né? Um material de apoio, ok? Estamos preparando também super bônus para você. Vários. Olha só. Primeiro, caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar. Milhares de questões à sua disposição separadas por matéria. Vai estar dentro da plataforma também. Simulados. Faremos dois simulados no decorrer aí do curso preparatório. Você também terá direito a uma revisão de véspera. Você também terá direito a lives. Nós faremos lives aí. e essas lives servirão para você interagir com os professores, ok? Isso vai ser muito bacana, tá certo? Tirar dúvidas. Bom, em falar em tirar dúvidas, nós também temos uma tutoria em que você, tendo dúvida, encaminha para a gente e nós vamos aí verificar suas dúvidas para que possamos, evidentemente, né? trazer para você o máximo de informação possível do conteúdo, da matéria, do assunto que foi abordado e assim, claro, você conseguir entender. Bom, e a garantia especial aqui, o super bônus especial que é a garantia da aprovação. Como que funciona, pessoal? Se você, por acaso, estudou aqui com a gente e não ficou entre os habilitados, você vai ganhar um outro curso nosso. A sua escolha, você vai escolher o curso preparatório, tá certo? Dentro aí da nossa grade de cursos preparatórios que temos, você vai escolher. É a garantia da aprovação. Nossa, professor, por que você está fazendo isso? Porque eu garanto que esse curso preparatório que você vai adquirir aqui com a gente, ele é superior a todos os outros e que vai fazer você ser aprovado fazendo parte da elite da aprovação. Certo? Beleza? Precisa, claro, estar entre os habilitados se você não estiver entre os habilitados. Por exemplo, só para você ter uma ideia, na capital nós temos 300 vagas imediatas, mas temos 1.440 pessoas que ficarão na lista de candidatos habilitados. E sabemos que normalmente o Tribunal de Justiça, ele zera a lista de habilitados, ou seja, no decorrer do prazo de validade do edital eles vão chamando todos. Beleza? Óbvio que existem algumas regras, como por exemplo, você tem que assistir a todas as aulas 100%, você tem que fazer os simulados, participar da nossa revisão de véspera, participar das lives, tudo bem? Resolver todas as questões do caderno de questões. Então, existem, claro, essas regras que estão lá na nossa página, inclusive, para que, obviamente, você tenha o direito disso. Não adianta você comprar o curso, não assistir as aulas e depois querer outro curso. Isso não vai acontecer. A gente vai puxar os seus dados para verificar se você cumpriu as regras, ok? Beleza? E até porque, quem vai? Eu estou te dando essa garantia porque eu posso dizer para você que estou comprometido com a sua aprovação, certo? Bom, seguinte, valor do curso, valor especial de lançamento de R$ 497,00, por apenas R$ 247,00 ou 12 vezes de R$ 24,65,00. É isso mesmo que você ouviu, tá bom? Só isso, pagando R$ 24,65,00 em 12 vezes, você adquire o curso online preparatório, um curso que, o concurso oferece um salário de mais de R$ 6.000,00, fora benefícios, então vale muito a pena. Sem contar, gente, vamos ser bem sinceros, em que que você compra? O que que você adquire com R$ 24,65,00, hein? Hoje em dia você não consegue comprar um lanche sequer. Então, você vai ter o curso online completo. Para adquirir, você vai fazer o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link, você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. lá encontrará todas as informações necessárias. Aí vai ter um botãozinho lá de comprar, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente. Caso você tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar lá as suas dúvidas que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar também na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11974656052, ok? Bom, é isso. Estou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade, tá bom? Valeu, grande abraço e até mais. E aí e aí E aí E aí E aí